Vocês estão ao vivo? Ao vivo Estão ao vivo Porque ontem você me entrevistou Ao vivo também Você lembra? Sim Aí eu vi que eu te procurei no YouTube Achou lá? Achei, eu publiquei já Aí sim, eu vi também Eu até te perguntei seu nome no começo Sim, o Wilker Leão Isso Aí eu vi que você era daquele caso Isso Deixa eu te fazer uma pergunta Você vê que você se considera de direita Sim Mas seus seguidores, a maioria, são que tem orientação esquerda Sim Você não se sente meio traidor assim, não? Dos seus ideais Não, porque todo mundo aqui sabe Não é faz de conta pra ninguém Eu não tenho que modelar um negócio Por exemplo, seria muito mais fácil pra mim Mas você ia transmitir a ideia, né? Sim, eu tô transmitindo a minha Agora quem me encerra o que seria? Por exemplo Eu vi que vocês não postaram meu vídeo Você me entrevistou Você perguntou A última pergunta que você fez pra mim foi assim O senhor concordaria com a eleição do Lula Caso as únicas eletrônicas, né? Sim Eu te disse que sim É porque o sistema democrático Que a gente tem que aceitar Eu acho que o Lula sendo eleito Vai ser uma bosta Tanto quanto o Bolsonaro sendo reeleito Só que na minha opinião Você cortou então o trecho que você fala Que o Lula não gostou do Lula Pode olhar o final do vídeo que ele postou ontem O vídeo Tá ao vivo Exatamente Veja o vídeo de amanhã ao vivo Então tá ao vivo Inclusive o nosso Eu postei o recorte de 20 minutos nosso Mas o completo está aí ao vivo Ótimo Então você já vê e percebe o corte Nos últimos 10 segundos do vídeo Vejam lá Meu irmão O Lula pra mim É um bosta Um vagabundo já cansei de falar Esse cara Esse cara que vem Corta Ótimo Pega enfim Você tá Você tá manipulando O tchutchuca do meu salão Por que você não conversa comigo então Numa boa aqui Tá querendo manipular um negócio Que não é verdade Mas você não tem argumento Pra falar sobre o teu mito O que você acha dele estar unido com o Valdemar Costa Neto Eu acho que é necessário O que você vai me dar de argumento Por que? Porque ele não tem apoio para tal Aliança Brasil Por que ele não conseguiu? Quem que são os outros partidos? Por exemplo de que? Do Centrão? De Centrão? Não, de Direita Partido de Direita Partido de Direito Novo Por que ele não foi por outro lado? O que tem de novo? Você não quer um partido de Direita De verdade Do Bolsonaro ir Sem corrupção O novo é a saída É o PL que é a saída? Não tem corrupção Porque não tem ninguém eleito Tinha nove deputados sederais Qual é o Executivo? Do Executivo o que? O Zeman por exemplo Que tá apoiando ele aí agora Eu não defendo o novo não Mas pra mim ele é mais coerente Do que ele ir pro PL Eu estou demonstrando a hipocrisia Do seu pensamento ideológico Não sei ué Mas por que ele não sei Você acusa Você não sabe Agora você acha Por exemplo Você acha que é melhor Ele ir pro PL Por exemplo Partido de um condenado No Mensalão? Você acha que isso é positivo? E qual a participação dele Na política Do Valdemar da Costa Neto? Onde ele pediu voto agora? E onde ele tá trabalhando ativamente? Qual o cargo que ele vai ocupar? O poder que um presidente de partido tem no Legislativo? Não conheço poder Estou te perguntando se você tem conhecimento Do que um presidente de partido pode fazer E qual a vantagem do que ele vai dar mais? Então para essa articulação Os poderes que você tá falando que ele tem Eu vou te explicar aqui então Só isso rapidão Pode fazer assim certo Resumão O PL por exemplo Qualquer partido que detém o mandato O mandato é do partido O parlamentar só representa Eu fui vereador já Pois é Então você sabe muito bem como isso funciona Ali quem que vai determinar É a destinação para a comissão do parlamentar É o partido Quem que determina A comissão do parlamentar Você fala o que? A comissão para onde o parlamentar vai por exemplo Se você não tiver apoio do partido Para te dar autonomia no seu mandato Se você não votar Qual autonomia que o Valdemar da Costa Neto Tem em cima dos candidatos do PL Que foram eleitos agora Cara Ele não vai ter Qual autonomia? Eles que não vão ter autonomia É zero Ele vai mandar totalmente Vai mandar como? Olha aqui Pensa comigo Se ele não tem autonomia nos partidos Quem tem agora é o presidente Pensa comigo aqui Olha você ver a dissidência Que tem dentro do pé Do antigo partido do Bolsonaro? Pois é Dentro da janela partidária Mas antes disso Eles vão fazer o que? Mas quem que tinha força Quem que era o presidente Do partido antigo do Bolsonaro? Era o bivaco E o Bolsonaro elegeu Cara Você é um afraude Eu sou afraude O cara está fugindo aí Por exemplo Você não acha que o Lula ganhando O Valdemar Costa Neto Vai pular para o colo dele Na mesma hora Ele vai fazer isso E os parlamentares vão fazer o que? Eu não vou para o Lula Não é velho Os parlamentares O parlamentares vai ficar vinculado A decisão do Valdemar Costa Neto Que vai apoiar ele Nunca Ficou contra o Bivar? Ficaram A maioria não Eles só conseguiram sair Na janela partidária Ficaram vinculados com ele Ficaram a favor do Bivar? Muitos ficaram Outros quando abriu a janela saíram Mas muitos ficaram Isso aí é a política velha Que você está desenhando Tentando emplacar Tão velha e antiga Que olha a traição ideológica Que você tem Dos seus seguidores Por que a traição ideológica Você está dizendo Que eu sou de direito E o Bolsonaro é um traidor? Ele é um traidor Vai lá Não traiu foi ele Não traiu o que? As pautas por exemplo Combate à corrupção Ele acabou com o combate à corrupção Acabou como? Limitando a delação premiada E sancionando o juiz de garantia São os exemplos fáceis Se ele interferiu nisso Se o STF então não tem poder nenhum Ele só se voa Ele não tem diferença nenhuma do STF Nesse aspecto não O STF é um voço Mas nesse aspecto aqui De sanção o Beto só depende dele Aonde então? Se ele não tem poder nem de nomear O Supremo da Polícia Federal A limitação A apelação premiada Emenda no pacote anticrime Da esquerda Olha aí Parabéns Obrigado cara Eu mando muito né Manda nada Seu conhecimento é superficial Por que você não me responde Então Por que ele me imitou Ele votou a delação premiada A clássica pessoal Aonde o Bivai mandou? Em tudo no partido Então me dá um exemplo Indicou quem pra quem? Quem pra quem? Em que sentido? Qual comissão ele indicou qual? Cara lá dentro do governo Por exemplo O Eduardo Bolsonaro Ele indicou pra ir na comissão A Você acha que? Foi? Você acha que ele indicou? Eu tô te falando Se você não me deixar falar Eu não vou te falar Mas você tá com medo De ouvir a verdade É a tática né É a tática de ficar falando É proberto você Eu pelo menos 5 segundos você ouvi de onde Pois é Ué eu mandei muito ali né Com quem que eu fui deselegante? Só com o cara que foi deselegante comigo Ah eu vi você muito educado Como você Agora contigo a gente Eu vi você muito educado Tichuca do Centrão é elogio Ué Você achou ruim Eu chamar Tichuca do meu salão? Não eu acho de bom Agora o Bolsonaro Não é Tichuca do Centrão não? Eu de fato não sou Tichuca de nada Você pode me chamar do que quiser Mas eu não sou Agora ele é Tichuca do Centrão Você é um ditador? Não Você vai reforçar a política Você vai fazer o que? Ah e a reforma política Começa aonde? Começa com o legislativo Mas você acha que se ele abre mão Da reeleição Dessa eu vou ter que te passar por cima Quem que se ele abre mão Da reeleição Você acha que o legislativo Não passa uma reforma política? Nunca Nunca Essa é a negociação Agora pode até passar Essa é a negociação Mas assim Ele consegue me atipular isso Mas quem vai mandar é quem mesmo? No Congresso? Cara mandar em que sentido? Quem manda a reforma política Para ele é ele Quem tem a maior bancada? Agora é ele Agora é ele PL ou Valdemar da Costa Neto? O Valdemar da Costa Neto Que é o presidente do PL Desculpa me É lógico Porque eu tenho que fazer Ontem também você me entrevistou Eu estava andando É por causa de horário É? Não é porque você não manda nada De conhecimento político não Não é porque você não me responde nada Delação premiada por exemplo Você sabe pelo menos O que é o Instituto Não sei cara Explica para o pessoal aí Tem muita gente ao vivo aí Explica lá Isso mesmo? É assim que você quer entrevistar? Ué não É para a gente começar No nível assim de Para você entender A gravidade Do que é limitar O Instituto Com uma delação premiada Você primeiro tem que saber O que é Qual é a lei? Qual é o decreto? Primeiro fala para a gente Você sabe o que é Senão eu te explico Sim, é entrega de provas Dados com garantia De redução de pena E etc É, pois é Basicamente isso Você vai entregar Você vai entregar Os verdadeiros responsáveis Da cúpula A aula depois você dá Você não quer explicação Do que é a limitação? Onde que está o decreto Que ele Ele Não é um decreto Vai para uma lei A lei do pacote Anticrime Ele não quer ouvir Está aí para todo mundo Mas onde está o decreto? Um de 100 anos Não é um fato Não é um decreto Você não conhece nada Qual a lei? Lei de acesso à informação Você conhece a lei de acesso à informação? Como que ele acabou com a delação? Eu vou te explicar Uma coisa de cada vez Você vai deixar eu falar? Vai, vai Pois é, pois eu vou te explicar rapidinho A delação premiada É basicamente isso Você vai entregar Os verdadeiros corruptos Da cúpula Em relação a qualquer crime Crimes conexos também Só que agora você não pode mais Delatar crimes conexos Só crimes ligados ao principal Que está sendo investigado E a gente não pode Acabar no mensalão Como você acabou antes É isso Agora o resto é discurso E aí, onde que ele fez isso? No pacote anticrime Que veio emenda do congresso Emenda parlamentar lá No pacote anticrime Que era bom Aí veio para o Bolsonaro O que quer adiantar? Tudo Tudo o que? Você vota o veto então? Você sabe Você sabe quanto que precisa De maioria lá no congresso Para derrubar um veto? Você destrói o argumento real É preciso de três quintos Enquadrar os seus eleitores É muita coisa Enquadra os seus eleitores Mas se ele veio do congresso Você acha que não tem três quintos? Por exemplo Você não acha que Você acha que não tem três quintos Uma coisa que veio do congresso? Vai ser muito mais É da esquerda, cara É da esquerda Ele tem o centrão na manhã Ele tem maioria Irmão Disposta a pressa Você pode olhar no vídeo de ontem Mas é porque eu tenho compromisso Tudo bem Mas eu vou só te explicar Eu até gosto de seu trabalho Eu até gosto muito de seu trabalho Porque você exerce a liberdade É uma coisa que ele defende E você vai gostar muito mais Mas se o Lula ganhar Pois é, é a regulamentação da internet Eu não acho que pode ser visto? Eu sou totalmente contra É um dos meus medos Em relação ao governo Lula Mas eu vou estar atrás Tamo junto Mas o sigilo de 100 anos É na lei de acesso à informação Não é um decreto Beleza, vai lá e vê Quem que assinou a lei Quem assinou a lei? Infelizmente foi a Dilma Você tá fazendo palanque pro PT aí Você falou a verdade Valeu Tamo junto Até mais Tchutchuquinha da Tchutchuca do Centrão Se é Tchutchuca da Tchutchuca do Centrão, cara Tchutchuca ao quadrado